Já que a gente está às vésperas do Oscar, eu fiquei pensando, né, assim, eu, quando eu vou ao cinema, eu sei que um filme, ele me mobilizou muita energia, quando ele fica na minha cabeça, alguns dias depois de eu tê-lo visto. Eu fico pensando, eu fico avaliando, e eu confesso que, assim, dos filmes que estão concorrendo ao Oscar, Pobres Criaturas fez, Anatomia de uma Queda fez, Zona de Interesse, eu saí de Zona de Interesse completamente inunda. Eu fiquei tão impactada por esse filme, que eu fiquei um tempo calada, refletindo. Por quê? E desses três filmes, esse é o que eu escolhi falar hoje. Zona de Interesse, ele mostra pra gente, e assim, é com a mesma atriz de Anatomia de uma Queda, né, eu vou botar a ficha técnica do filme na legenda do vídeo. Ele fala de uma coisa que me chamou muita atenção, de como a gente tem normalizado as coisas que não são normais, que são bizarras, que são desconstrutivas, né. E conta a história de uma família, né, o patriarca da família era um comandante de Auschwitz, e eles moram ao lado, ao lado de Auschwitz. E é interessante porque eles gostavam muito do lugar onde eles moravam, a casa era muito gostosa, muito agradável. O filme começa com uma cena tão legal da família indo passear num rio que tinha perto, todo mundo num dia gostoso e tranquilo. E eles passam, dia após dia, eles conseguem escutar tudo o que acontece do outro lado do muro, da residência deles. Tudo que se passa dentro de um campo de concentração, em plena Segunda Guerra Mundial. O curioso desse filme é que ele consegue ser absurdamente violento, sem praticamente nenhuma cena de violência. Você não vê ninguém apanhando, você não vê sangue, mas você ouve tiros, você ouve gritos, e você está o tempo todo vendo a fumaça saindo da chaminé. E de como que as pessoas simplesmente se acostumam com isso. E assim, isso chama muito a nossa atenção, porque assim, isso é uma das coisas mais bizarras que a gente já viu passar, pelas quais a humanidade já passou. E no dia a dia isso não tem importância. As crianças, tem uma cena em que o menininho brinca com os dentes que são achados. E tudo para eles ali está muito normal, eles estão vivendo absolutamente normais. E a gente faz isso o tempo todo. E muitas vezes, se você parar para pensar, por exemplo, quando você vive isso, isso é uma coisa que acontece muito comum no meu consultório. As pessoas que passam muito tempo vivendo um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, por exemplo, elas trazem para mim isso. Como que eu não percebi antes? E isso é muito doloroso para elas, e é muito angustiante da gente ouvir. Lembrando sempre, gente, que qualquer pessoa está sujeita a viver um relacionamento abusivo. Não é exclusividade do homem ou da mulher. Eu acho que o relacionamento abusivo é resultado de várias coisas. Ele é resultado de uma pessoa, muito possivelmente, portadora de transtorno de personalidade social, portadora de personalidade narcisista, mas também de alguém que ou está com autoestima abalada, fragilizada, está passando por uma situação de vulnerabilidade. E lembrar também que, assim, se você fica muito tempo, aí a questão da normalização, se você vive muito tempo em uma determinada situação, e você não tem muitas experiências com outras situações diferentes, você começa a achar que aquilo ali é normal, que aquilo ali é assim mesmo. Você começa até a acreditar que você merece estar passando por aquela situação. E aí é muito interessante, porque, de repente, você tem um insight. Esse insight, ele pode acontecer por alguma coisa muito grave, ele pode acontecer porque alguém te chamou a atenção, ele pode acontecer porque aconteceu alguma coisa, sei lá, com seus filhos nessa relação, mas, de repente, quando você tem um insight, é aquela história que eu conto do sexto sentido, né? Quando ele vê que a aliança dela caiu no chão, ele simplesmente entende tudo, numa fação de segundos. Ele entende, né? O personagem do Bruce Willis entende que ele tinha morrido, e que a mulher dele não tinha esquecido ele. Ela simplesmente não estava mais com ele. Então, com a gente é a mesma coisa. Quando a gente tem um insight, a gente começa a enxergar coisas que, às vezes, eram óbvias para todo mundo que nos cercava, mas que a gente não tinha condições de ouvir. E isso é interessante, porque, ao invés da pessoa, a partir do momento em que ela entende que ela estava vivendo um relacionamento ruim, ela simplesmente conseguir se organizar para sair dele, porque nem sempre o insight, ele normalmente deveria ser acompanhado da resolução. Nem sempre. Às vezes, o insight funciona só como despertar inicial. Mas tem muita coisa para você mexer antes que você consiga sair de um relacionamento que não está te fazendo bem. E, muitas vezes, inclusive, quando você se dá conta da coisa em si, ao invés de você pensar assim, Puxa vida, então era isso e agora eu vou sair? Normalmente, as pessoas ficam se perguntando Por que eu não vi antes? Por que eu não enxerguei antes? Por que eu não fiz alguma coisa diferente? E é engraçado, porque elas ficam presas na mesma armadilha. Enquanto elas não entenderem o que existe dentro delas, que precisa ser trabalhado, para que elas se tornem menos vulneráveis a passar por esse tipo de situação, essas situações tendem a se repetir. Por isso que tem gente que fala Ah, eu tenho um dedo podre para relacionamento. Não é que você tem um dedo podre para relacionamento. É que talvez você ainda não tenha entendido por que você se deixou envolver em um relacionamento como esse. Muitas vezes, você percebe algumas coisas que não combinam com aquilo que é um relacionamento saudável. E você tem tanta certeza que você está em um relacionamento saudável, que você despreza várias informações. O problema é que quando você tem um insight, você enxerga tudo isso de uma vez. Isso é quase insustentável, porque você para e fala Gente, como que eu não vi? Ou como que eu deixei isso acontecer comigo? Por que eu fiquei nesse relacionamento tanto tempo? E aí é complicado, porque você já foi tão massacrado, às vezes, tendo permanecido em um relacionamento que não é saudável, e você continua insistindo em se sentir culpada. E muitas vezes, a gente permanece num relacionamento assim, eu me lembro, mas no filme, As Vantagens de Ser Invisível, em que a frase, para mim, mais recorrente do filme, a frase mais interessante do filme é exatamente essa. Você tem o amor que você acha que merece. Então, enquanto você não mudar o seu merecimento, quando você não entender a situação de uma outra forma, talvez você continue insistindo em permanecer em relacionamentos que não são saudáveis. O importante de um relacionamento é que ele não vai ser bom o tempo todo, você não vai ser feliz o tempo inteiro. O fato de que um casal, de vez em quando, discute, um até fala uma coisa que não é legal, fala alto com o outro, isso não é necessariamente uma característica de um relacionamento abusivo. Mas um relacionamento, ele precisa ser saudável. Um relacionamento saudável, eu me sinto bem, eu me sinto eu mesma. Eu não fico o tempo inteiro pisando em ovos em como eu vou contar que eu quero assistir a uma palestra. Eu não preciso o tempo inteiro ficar preocupada se eu vou chegar dez minutos mais tarde em casa como eu vou ser recebida. Porque isso não é um comportamento normal. Isso é um comportamento que a gente vai normalizando ao longo do tempo, onde a gente entende que existe uma diferença muito grande entre eu conviver com alguém e eu preciso compartilhar algumas coisas, né? Eu preciso combinar algumas coisas e esse alguém ter poder sobre mim. E esse alguém poder decidir o que eu quero fazer, o que eu quero comer, quando que eu quero comer, se eu quero estudar, se eu não quero estudar, se eu quero fazer uma aula de dança, se eu quero fazer uma aula de luta, né? Então, assim, esse filme, embora o assunto, em tese, não seja de um relacionamento abusivo, né? Porque ele não entra muito no foco no que acontece no campo de concentração. Aparentemente, é uma família completamente normal, tranquila, embora a personagem dela, ela seja um pouquinho difícil, né? Ela é muito firme nas decisões dela, mas é de quanto que a gente é capaz de normalizar uma situação, por mais absurda que ela pareça, simplesmente pelo fato de que aquilo não se tornou familiar pra gente. Faz parte do nosso cotidiano, faz parte do nosso dia a dia. E uma dica importante, que isso é uma característica muito comum num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico. regra é aquilo que acontece com maior frequência. E a gente confunde muito a regra com a exceção quando a gente vive esse tipo de relacionamento. Por exemplo, você não é bem tratada, você não se sente tranquilo, você não se sente respeitado dentro do relacionamento, mas de vez em quando a pessoa te traz um mimo, faz uma coisa muito legal, muito surpreendente. Então, assim, quando o muito surpreendente contrastar com o teu dia a dia, o muito surpreendente, ele é a exceção e não a regra. Então, a regra é que a gente deva viver relacionamentos de respeito, com qualidade, que favoreçam o nosso crescimento profissional, que favoreçam o nosso crescimento pessoal, que aumentem a nossa sensação de segurança. se a gente vive um relacionamento onde a gente não se sente assim, a gente precisa começar a se perguntar, é igual aquela história do jogo de sete erros, né? A gente olha, a princípio salta os olhos e a gente vê que tem alguma coisa estranha. Aí a gente precisa, a gente precisa se demorar mais naquela imagem, naquela figura, para que a gente realmente, a gente possa se perguntar o que está de errado ali. E onde que eu estou contribuindo para a manutenção desse erro? Por quê? Porque a gente precisa sim, para ficar bem, a gente precisa viver relacionamentos saudáveis. Então, assim, Zona de Interesse, para mim, é um filme incrível, extraordinário. Mas ele trouxe, né, essa reflexão, que é a provocação do filme, que a gente pare de se acostumar com alguma coisa simplesmente porque essa coisa está acontecendo. Nem tudo que sempre foi necessariamente tem que continuar sendo. Então, a minha dica de filme de hoje, gente, é o filme Zona de Interesse.